Cadê o grito da galera? É Climários do Reino mais uma vez a vivo pra você Fazendo o melhor rastapé pra se dançar No terreiro da fazenda Tá lindo demais Demi E pra ficar melhor, eu quero sentir o clima dessa galera comigo Na palminha da mão Tchá, 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 tchá Tá lindo Tá lindo mesmo, Marli Eu quero ver todo mundo pegar o sol com a mão Nesse arrastapé gostoso com Canários do Reino É contigo, Joel É isso aí, Sodri E o arrastapé agora vai começar Dá-lhe Canários do Reino Puxa esse pole, Chico Mato Galera linda É Canários do Reino Arrastando o pé Ao vivo pra você Se for! Vamos lá Um, dois, três E o morro já começou Bote o disco de Luiz Chegue mais perto pro meu abraço Vamos esquentar, balançar, se mexer, acender a fogueira Dançar, nossa maneira Prender, bater, peça, agudir a roseira Ralar, puxar a noite inteira até o sol raiar Vamos lá Vamos lá Um, dois, três Encheira Um, dois, três É um, é dois É três É um, é dois É três É uma, dois Vamos lá Um, dois, três Encheira Um, dois, três É um, é dois É três É uma, dois É três É uma, dois E o bom amor já começou, pode o disco de Luiz Chegue mais perto pro meu abraço Vamos esquentar, balançar, se mexer, acender a piqueira, dançar Nossa maneira, prender, bater, peça, agudir, arrozeira, ralar, puxar a noite inteira Até o sol raiar Eita, arrasta a fé gostoso, menino Simbora, Chico Marcos Oi? E eu quero ouvir essa galera linda que adora assim comigo, vamos lá Vamos lá, um, não cheira, um, dois, três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois E aí? Vamos lá, um, dois, três, não cheira, um, dois, três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois E o bom amor já começou, pode o disco de Luiz Chegue mais perto pro meu abraço Vamos esquentar, balançar, se mexer, acender a piqueira, dançar Nossa maneira, prender, bater, peça, agudir, arrozeira, ralar, puxar a noite inteira Até o sol raiar Vamos lá, um, dois, três, não cheira, um, dois, três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois Vamos lá, um, dois, três, não cheira, um, dois, três, é um, é dois, é três, é um, é dois E o bom amor já começou, pode o disco de Luiz Chegue mais perto pro meu abraço Vamos esquentar, balançar, se mexer, acender a piqueira, dançar Nossa maneira, prender, bater, peça, agudir, arrozeira, ralar, puxar a noite inteira Até o sol raiar Sonhei que eu era balão dourado E debruçado no canto estrelado do céu Eu via o povo cantando embalado Como na ginga de um carrocél No sonho via a sanfona e a azabumba Batendo tão forte, parecendo um coração No tingling, no triângulo, a poeira que sai do chão Mais um licor pra embeberta o coração Pois nesse passo gosto do arrasta-pé Até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser Eu quero ouvir vocês, ó! Pra o meu amor encontrar E quando beijei seu rosto A lua veio nos admirar Quero ouvir! Oh, 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 oh Mas a gente o amor se dá Beijo com a chama da piqueira Novos sonhos vão rolar E vamos nessa dançada na palminha da mão Vamos alcançar Pula, pula essa fogueira Vem namorar Tanta dor, raspa poeira Vem ser meu par Dança comigo essa canção Brinca de estrela bem perto do coração Estou ao teu lado agora Não vejo a hora de te abraçar Espalhando minha emoção Vem tocar teu corpo com a minha mão Deixando explodir o desejo Deixando explodir o desejo De te dar um beijo Nesse São João Deixando explodir o desejo De te dar um beijo Nesse São João Pula, pula essa fogueira Vem namorar Tanta dor, raspa poeira Vem ser meu par Dança comigo essa canção Brinca de estrela bem perto do coração Eu quero ver essa galera arrastando o pé Comigo até o mais seu dia Eu quero ver, pega, pega No salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu quero ver, pega, pega No salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu hoje quero ser pé de moleque Vou atrás de você pra ver qual é Peca na tua mão numa sinamba Pra ver como é que anda o amor dessa mulher Eu hoje quero ser pé de moleque Vou atrás de você pra ver qual é Peca na tua mão numa sinamba Pra ver como é que anda o amor dessa mulher Que é de fogo, arde, dói o coração Sobe que nem um balão Faz a gente viajar Para essa estrela é noite de São João Veio com chama de fogueira Fico doido de tesão Eu quero ver, pega, pega No salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu quero ver, pega, pega No salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu quero ver, pega, pega No salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu quero ver, pega, pega No salão é forró A noite inteira é noite de São João E vem chegando mais um sucesso pra você No arrasta pé No arrasta pé, canários do reino No lume da fogueira, numa noite de forró É terra e chão, é chão e pó Se amam como estrelas no azul do arrebó Paixão, acesa como a luz do sol No lume da fogueira, numa noite de forró É terra e chão, é chão e pó Se amam como estrelas no azul do arrebó Paixão, acesa como a luz do sol Tim-lí-lí-lí-lí-lí-lí Tô cumpriando a noite inteira Amor, batendo no meu coração Tim-lí-lí-lí-lí-lí-lí Bate a saudade derradeira Calor, que vai ao céu em um balão Vou ao meu balão Na solidão, desse luar Hoje é São João Nossa alegria é ver você voar Chega meu povo que o forró já começou Chega meu povo que o forró já começou Chega meu povo que o forró já começou No lume da fogueira numa noite de forró É terra e chão, é chão e pó Se amam como estrelas no azul do arrebor Paixão, acesa como a luz do sol No lume da fogueira numa noite de forró É terra e chão, é chão e pó Se amam como estrelas no azul do arrebor Paixão, acesa como a luz do sol Ting-ling-ling, toca o triângulo a noite inteira Amor, batendo no meu coração Ting-ling-ling, bate a saudade derradeira Calor, que vai ao céu em um balão Vou a meu balão, na solidão desse luar Hoje é São João Nossa alegria é ver você voar Chega meu povo que o forró já começou 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 Eu arrasto a pé dos canários do reino Puxa o bolo e Chico Matos Eita raia pai d'égua É canários do reino Diretamente do terreiro da fazenda para todo o Brasil Bota a lenha da fogueira Deixa a fogueira queimar Vamos pra pertinho dela Para poder morar Nosso amor tá esquentando Tá queimando o coração Porque ele começou Na fogueira de São João Eu ganhei o seu amor Na festa de São João Eu ganhei um beijo seu E você meu coração Nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando Vamos esperar dançando No casa do Santo Antônio Nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando Vamos esperar dançando No casa do Santo Antônio Bota a lenha da fogueira Deixa a fogueira queimar Vamos pra pertinho dela Para poder morar Nosso amor tá esquentando Tá queimando o coração Porque ele começou Na fogueira de São João Eu ganhei o seu amor Na festa de São João Eu ganhei um beijo seu E você meu coração Nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando Vamos esperar dançando Por casa do Santo Antônio Nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando Vamos esperar dançando Por casa do Santo Antônio Nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando Uma desesperada Salveira de São Pedro Por casa do Santo Antônio O sanfoneiro tá tocando É tranquilo, é moço e gostoso Entra o nariz do reino Em cima de São João Simbora! Meu cavalo é forte Faz-me megua sem cansar Na partida do chicote No galope a nele a mar Meu cavalo alazão Saiu no clarão da lua Meu famoso garanhão Cavalgando toda lua Eu sou cavaleira Sou mulher guerreira Em cima doutrina negra Me dá uma tremedeira Uma suadeira Que me faz arrepiar Uma louca gemeteira Ui, 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 ai, 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 ai Ui, 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 ai, ai, ai Uma louca gemeteira Ui, 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 ai, 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 ai Ui, 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 ai, ai, ai Uma louca gemeteira Ui, 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 ai, 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 ai Simbora, menino Nesse arrasta-fé gostoso É canário sorreiro pra vocês Carpicha na sanfona Chico Batos Com meu brilho da negra Pula, pula, pula sem cansar Nesse baileiro É gostoso de matar E o toque das histórias Começou a relixar Eu morri sem cela Começou a disparar Eu sou cavaleira Sou mulher guerreira Em cima do fim da negra Me dá uma premedeira Uma suadeira Que me faz arrepiar Uma louca gemeteira Ui, 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 ai, ai, ai Ui, 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 ai, ai, ai Uma louca gemeteira Ui, 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 ai, ai, ai Ui, 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 ai, ai, ai Uma louca gemeteira Ui, 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 ai, 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 ai Ui, 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 ai, 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 ai Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Parria com mais de mil Ver os velhote atirar de granadeiro E a moçada do terreiro Tira fogo sem cruzir Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Parria com mais de mil Ver os velhote atirar de granadeiro E a moçada do terreiro Tira fogo sem cruzir E a menina da brincade andé Bambuia e café Sempre na mesa E as moreninhas trazendo Fico alegria quando for no outro dia Tira fogo sem cruzir Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Parria com mais de mil Ver os velhote atirar de granadeiro E a moçada do terreiro Tira fogo sem cruzir Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Parria com mais de mil Ver os velhote atirar de granadeiro E a moçada do terreiro Tira fogo sem cruzir Eita, menina, é hoje que eu amo esse dia Nesse arraial gostoso Simbora! E acho do navio Corre pro pajau O rio pajau vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mal Laia, 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 laia O rio São Francisco vai bater no meio do mal Riacho do navio Corre pro pajau O rio pajau vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mal Laia, 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 laia O rio São Francisco vai bater no meio do mal Se eu fosse peixe Ao contrário do rio Cantava contra as águas E desse desafio Saia lá do mar pro riacho do navio Laia, 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 laia Eu ia direntinho pro riacho do navio Rever o meu brechinho Fazer minhas caçadas Ver as pegas de boi Andar nas vantejadas Dormir ao sul do chucalho E acordar com a passarada Laia, 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 laia Sem rádio, sem notícia da terra civilizada Sem rádio, sem notícia da terra civilizada O pandeiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O pandeiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O meu amor não vai se embora Não vai se embora Ou fique mais um bocadinho Um bocadinho Se você for seu negro chora Seu negro chora Vamos ficar mais um tiquinho Mais um tiquinho Pois quando eu entro no afarra Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão O pandeiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O pandeiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Eu vou brincar de roda Eu vou forró e ar Pra festejar São João Só, só no arraiar Tem milho no acero Pode quebrar E tem moça dozela Doidinha pra se arrumar Tem geni, papo Tem canji e caca Já tem um sanfoneiro Pra tocar, pra nós dançar Tem geni, papo Tem canji e caca Já tem um sanfoneiro Pra tocar, pra tocar, pra nós dançar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Eu vou brincar de roda Eu vou forró e ar Pra festejar São João Só, só no arraiar Tem milho no acero Pode quebrar E tem moça dozela Doidinha pra se arrumar Tem geni, papo Tem canji e caca Já tem um sanfoneiro Pra tocar, pra nós dançar Tem milho no acero Tem canji e caca Já tem um sanfoneiro Pra tocar, pra nós dançar E vamos nessa moçada No arrasta-pé Canários do reino Quando o mês de junho chegar Como é que é, quero ouvir Tá bonitinho Tá bonitinho Eu vou, eu vou me espalhar Eu vou, eu vou me espalhar Eu vou, eu vou me espalhar E tem moça dozela Doidinha pra se arrumar Tem geni, papo Tem canji e caca Já tem um sanfoneiro Pra tocar, pra nós dançar Tem moça dozela Tem canji e caca Já tem um chico Pra tocar, pra nós dançar Eu quero me trepar No pé de coco Eu quero me trepar Pra tirar coco Depois eu quero quebrar o corpo Pra saber se o corpo é o Pra saber se o corpo é o Depois eu quero quebrar o corpo Pra saber se o corpo é o Pra saber se o corpo é o Tem gente dizendo que eu sou louco Porque eu só falo em tirar pouco Realmente eu quero tirar o pouco Pra depois quebrar o pouco Pra saber se o pouco é louco Realmente eu quero tirar o pouco Pra depois quebrar o pouco Pra saber se o pouco é louco É cantar e o joelho Em clima de sua jovem Ô bicho E a gente olha a noiva Como está tão bonitinha Tá todo mundo de olho Mas o doido não lhe deixa um minuto sozinha E a gente olha a noiva Como está tão bonitinha Tá todo mundo de olho Mas o doido não lhe deixa um minuto sozinha Ela quer dançar com o outro Mas ele não quer deixar Eu vou dar bebida a ele pra ele se gravar Quando ele fica tonto Levo lá pra camarinha E pro espaço a noite inteira Dançando com a noivinha Ô Marli Olha o tamanho da bichona Olha o tamanho da bichona Que eu matei de varada Olha o tamanho da bichona Que eu matei de varada A malvada da cobra me mordeu Mas eu matei a danada Eu matei de varada Eu matei de varada Eu matei de varada A malvada da cobra me mordeu Mas eu matei a danada Eu matei de varada Eu matei de varada Olha o tamanho da bichona A malvada Olha o tamanho da bichona Que eu matei de varada Olha o tamanho da bichona Olha o tamanho da bichona Que eu matei de varada E agora Canários do Reino Com a participação especial De Dogeval Donas É contigo, macho velho Deixa comigo, Marli Já começou a tua filha Meu bem, vamos entrar Vamos dar a meia volta Vão que meia, vamos dar Já começou a tua filha Meu bem, vamos entrar Vamos dar a meia volta Vão que meia, vamos dar É nossa festa, é noite De São João São, boneiro, puxa o pole Quero ver a minha maçã É nossa festa, é noite De São João São, boneiro, puxa o pole Quero ver a minha maçã Quero ver soltar foguete Quero ver soltar balão Homem, menino e mulher Brindando lhe dar as mãos Vamos lá, vai, grande, rota Bem no meio do salão Todo mundo tá gritando Viva São João Viva São João Viva São João Todo mundo tá gritando Viva São João Capricha nesse foge, Chico Matos Já começou a quadrilha Meu bem, vamos entrar Vamos dar a meia volta Vão que meia, vamos dar Já começou a quadrilha Meu bem, vamos entrar Vamos dar a meia volta Vão que meia, vamos dar É nossa festa, é noite De São João São, boneiro, puxa o pole Quero ver a minha maçã É nossa festa, é noite De São João São, boneiro, puxa o pole Quero ver a minha maçã Quero ver soltar foguete Quero ver soltar balão Homem, menino e mulher Brincando de dar as mãos Tá montado a grande Rota bem no meio do salão Todo mundo tá gritando Viva São João Viva São João Viva São João Todo mundo tá gritando Viva São João Viva São João Viva São João Viva São João Todo mundo tá gritando Viva São João Viva São João Todo mundo tá gritando Viva São João Obrigado mais uma vez, Canários do Reino Obrigado a você, Deus de Valdas Aproveita, gente, que o pagode é quente e é forró Pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, reencapeçoar Hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, reencapeçoar Hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar O resto lengo deste fôlego não é fôlego Todo mundo aqui se fôlego, o seu resto lengo Do safadeiro que não salva, o resto lengo Quando sai do lengo lengo, bota a praia e pode usar Aproveita, gente, é cantar e zoeiro ao vivo no terreiro da fazenda Capricha, Chico Marcos, o safadeiro quer Aproveita, gente, que o pagode é quente e é forró Pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, reencapeçoar Hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar Hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar Hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar O resto lengo deste fôlego não é fôlego Todo mundo aqui se fôlego, o seu resto lengo Do safadeiro que não salva, o resto lengo Quando sai do lengo lengo, bota a praia e pode usar Eita, Sanjão gostoso, tá bom demais, menino Agora é com você, Joelma, ai gostosa Me respeita, cabra, eu sou a mulher direita Eita rocha aí, menino É canários do reino Arrochando nesse São João Olha pro céu, meu amor Vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão multidor Como o céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão multidor Como o céu vai sumindo Foi numa noite igual a essa Que tu me deste o coração O céu estava azul em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Chate baião no céu E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor Vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão multidor Como o céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão multidor Como o céu vai sumindo É isso aí, sobrinho Agora é com você Um gostoso A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rapa, pé, dança Dança, lá e dança Dança, joaquim, porra, pé Luiz, coia, iá Dança, ja, jantos, abé E eu, por si a Traz a cachaça, mané Eu quero ver, eu quero ver, vai arruar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, eu quero ver, vai arruar E eu quero ver todo mundo Nós somos com o Mar e o Sorreiro Aqui no Ferreiro, vai fazer O carrinho não vai lutar Eu quero todo mundo lá Eu quero fazer o que eu pego pra dar Eu quero ver, eu quero ver, vai fazer Eu balancei, balancei Eu quero ver, eu quero ver, o carrinho não vai lutar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Quero todo mundo lá Eu quero ver, eu quero ver, vai ter tempo pra dar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Em janeiro fiz a cloba, deveria entender Um barboço e maço e eu só fiz a minha Meio-me de bairro, já tem milho São João pra festejar Convidei o São Romero e quero todo mundo lá Que a Rioma vai rolar Quero todo mundo lá Quero todo mundo lá Vai ter filme pra dançar Quero todo mundo lá Vai balançar, balançar Quero todo mundo lá Eita menina Quero fazer esse ratapé gostoso A Rioma vai rolar Quero todo mundo lá Quero todo mundo lá Vai ter filme pra dançar Quero fazer esse ratapé gostoso Vai balançar, balançar Quero fazer esse ratapé gostoso A Rioma vai rolar Quero todo mundo lá Quero todo mundo lá Vai ter filme pra dançar Quero todo mundo lá Vai balançar, balançar Quero ver um sanfoneiro Com seu colo prateado Fazer rosado no bigode E quebrar o chapéu de lábio Se deitar no oito baixo Na terra subiu o calor Todo mundo agarrar a dião Como a deana pulou Que a Rioma vai rolar E a Rioma vai rolar No terreiro da fazenda Quero todo mundo lá No terreiro da fazenda Arrasta bem com o canário do rei É hoje mesmo que eu vou passar a noite inteira agarradinho com você Eu vou dançar a noite inteira agarradinho com você Pula a fogueira até o dia amanhecer Eu vou dançar agarradinho coladinho com você Pula a fogueira até o dia amanhecer Eu vou dançar a noite inteira agarradinho com você Pula a fogueira até o dia amanhecer Eu vou dançar agarradinho coladinho com você Pula a fogueira até o dia amanhecer Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Nesse balanço todo mundo remexer Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver O Roça, Roça só vai dar eu e você Quero ver, 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 quero ver Nesse balanço todo mundo remexer Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver O Roça, Roça só vai dar eu e você Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Eu vou dançar a noite inteira agarradinho com você Pular fogueira até o dia amanhecer Eu vou dançar agarradinho coladinho com você Pular fogueira até o dia amanhecer Eu vou dançar a noite inteira agarradinho com você Pular fogueira até o dia amanhecer Eu vou dançar agarradinho coladinho com você Pular fogueira até o dia amanhecer Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Nesse bagunça todo mundo remexeu Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver O roça, roça só vai dar em você Não foi fogueira, não foi balão Foi o seu olhar que incendiou meu coração Não foi fogueira, não foi balão Foi o seu olhar que incendiou meu coração Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Esse balanço é todo mundo remexer Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver O roça, roça só vai dar em você É, canários do reino ao vivo Fazendo esse arrasta pé gostoso Ô, Chico Max Você disse que sabe tocar sanfona Hoje toca uma quadrilha improvisada pra gente dançar Ô, sanfoneiro Max Puxa o fóreo, Chico Não, rapaz, que do recesso O sanfoneiro só pode beber depois que atabar, fecha O maior arrasta pé do mundo é aqui no terreiro na fazenda Tá ali, canários do rei Isso é caro, canários do rei O maior arrasta pé do rei Tá ali, canários do rei Olha o rato, canários do rei Olha a chuva, canários do rei Olha a cobra, canários do rei Mandir roda, mandir, mandir, Jogueira Gostei, namorado, a Youtube Cavalinho, feliz, noce é feliz É muita paz e a dor Hoje a senhora, hoje a senhora Hoje a senhora, hoje a senhora 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 Hoje a senhora